Oi, pessoal do quarto ano! Aqui é a professora Thais de Ciências. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, certo? Nesse vídeo, vocês não vão ver o meu rostinho, eu vou ficar escondida hoje, só para vocês conseguirem ver melhor a tela, tá bom? Essa aula de hoje vai ser uma revisão do conteúdo do primeiro semestre, ok? É uma revisão sobre tudo que nós estudamos desde o início do ano até a aula da semana passada. Caso você não tenha visto qualquer um dos vídeos que eu já coloquei, você pode pedir lá no WhatsApp ou você pode acessar o portal da Netbio, que todas as aulas estão lá, ok? Então, vamos seguindo. Revisão do primeiro semestre. Nós começamos a falar sobre a importância do Sol para os seres vivos, né? As primeiras páginas do livro, se não me engano, a primeira mesmo, ela fala sobre isso, sobre a importância do Sol para os seres vivos. O Sol, ele aquece o nosso planeta, mantendo a temperatura perfeita para os seres vivos. Sem ele, a vida na Terra não seria possível, pois nosso planeta seria congelado. Usamos o Sol para secar as roupas, para brincar na praia, para que o ciclo da água seja realizado e várias outras coisas. É importante que ao pegar Sol, passe protetor solar com fator de proteção solar 30 ou mais. Também é importante usar óculos de Sol para proteger os olhos, chapéu e também tomar muita água. Mas aqui abaixo, vocês vão ver que o excesso do Sol, ele pode causar queimaduras, manchas e até o câncer de pele. Então, por isso, é muito importante usar o protetor solar e não pegar o Sol de 10 às 4. Eu sei que isso é difícil, porque quando a gente vai para a praia, a gente já quer ficar o dia todinho na praia, né? A gente só vai embora quando o Sol está indo embora também. Então, por isso que é muito importante usar aquele guarda-sol, usar o chapéu, usar óculos de Sol e também, principalmente, o protetor solar e beber bastante água. Vamos seguir. Graças ao Sol, podemos nos localizar no tempo, saber quando é dia e quando é noite, saber que os dias passam. Os primeiros relógios existentes foram os relógios de Sol. Esses relógios funcionam com a sombra feita pelo Sol em um gnomo, que é a vara que serve de ponteiro. Gnomo, que é esse nome aqui que vocês estão vendo, ó. Esse nome nada mais é do que essa vara que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou mostrando. É essa vara que faz a sombra. Vocês estão vendo a sombra aqui embaixo? Não é possível usar o relógio de Sol durante a noite, porque de noite não tem a luz solar direta, né? Então, o relógio de Sol é para usar quando tem Sol. Há outras formas de se orientar e de se localizar pelo Sol. Os pontos cardeais são exemplos disso. Os pontos cardeais são Norte, representado pelo N Sul, representado pelo S Leste, representado pelo L E Oeste, representado pelo O A Rosa dos Ventos é um desenho que serve para auxiliar a localização. É formada pelos pontos cardeais e seus intermediários. Então, aqui na Rosa dos Ventos, vocês podem ver que tem o Norte, Sul, Leste, Oeste. E esses que estão aqui, vocês vão aprender em Geografia depois. Eles são os intermediários. Agora, falando sobre a bússola. A bússola é um instrumento de localização que possui uma agulha amantada que sempre aponta para o Norte. Aqui nós temos uma bússola chinesa e aqui nós temos uma bússola atual. Lembrando que aqui a bússola tem dois ponteiros, né? Um é mais pontudinho do que o outro. E normalmente tem cores diferentes, tá? Normalmente um é vermelhinho, outro é pretinho. Aqui é tudo a mesma cor. O ponteiro sempre vai mostrar o Norte para a gente. E se a gente sabe o Norte, logicamente a gente vai saber qual é o Sul, porque eles são opostos, né? Mais aqui abaixo temos o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. É uma tecnologia disponível nos celulares, nos computadores, nos aviões, navios e carros, que mostra em um mapa o caminho desejado. Só é possível utilizar o GPS graças aos satélites enviados da Terra para o espaço. É no GPS que a gente vê o caminho, mostra também o melhor lugar para seguir, quanto tempo que vai levar e a previsão de chegada também. Aqui tem um desenho mostrando o melhor, sobre o caminho que o Sol faz no céu. O Sol, olha ele aqui no cantinho. Ele nasce no leste e ele vai se pôr lá no oeste. Então, aqui de manhãzinha, umas 6 horas ele vai nascendo, 6 horas da manhã. E aí, conforme o dia vai passando, ele vai subindo, vai indo lá para o oeste. E umas 6 e pouca, ele se põe lá no oeste. Então, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Aqui nós temos uma representação do relógio do Sol, que mostra melhor o funcionamento da sombra. Olha aqui o Sol, onde ele está. Ele está no L, que é o leste. Se o Sol está no leste, olha aqui a sombra que ele vai fazer. Ele vai fazer a sombra lá para o oeste. Então, se o Sol estiver de um lado, ele vai fazer a sombra para o outro. Se o Sol estivesse aqui no norte, onde eu estou apontando com a setinha, se o Sol estivesse aqui, logicamente, a sombra dele seria para cá, para o sul. Se o Sol estivesse aqui no sul, a sombrinha aqui do gnomo ia ser para cá, para o norte. Imagina que o Sol está aqui no sul. Essa sombra aqui, se o Sol estivesse aqui no sul, a sombra estaria para cá, para o norte. Se o Sol estivesse aqui no norte, a sombrinha estaria para onde? Lá para o sul. A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes. A Lua é o satélite natural da Terra. Ela não tem luz própria e, por isso, é considerada um astro iluminado. A Lua é o satélite natural da Terra e é considerada um astro iluminado, porque ela não tem luz própria. Ela orbita ao redor da Terra e leva 29 dias para dar uma volta completa. A Lua tem quatro fases. Lua cheia, Lua nova, Lua crescente e quarto minguante, ou Lua minguante. Aqui temos umas imagens da Lua cheia, que ela fica bem redondinha. A Lua nova, que ela fica como se fosse apagadinha. E tem essa pequenininha aqui, parece até um eclipse, né? Ela aparece bem pouquinho. Tem a Lua crescente, que é essa aqui, que parece uma bananinha. E tem a Lua minguante, que parece com a crescente, só que é para o outro lado. Parece um pastelzinho. E por último, falamos sobre os calendários, né? Que foi a nossa última aula. Existem vários tipos de calendários, mas nós só estudamos três. O calendário egípcio, que foi o primeiro calendário criado. Ele possuía 360 dias e era dividido em 12 meses e 30 dias. Vamos lá. O calendário romano, ele tinha 304 dias, divididos em 10 meses. E o calendário gregoriano, que é o mais parecido com o nosso, que hoje em dia é usado no mundo todo. Ele tem 365 ou 366 dias. Possui 12 meses e os meses podem durar entre 28 a 31 dias. O mês de fevereiro, ele possui 28 dias, mas a cada 4 anos, ele tem um dia a mais, ficando 29 dias. O ano bissexto é o ano onde o fevereiro tem 29 dias, que totaliza 366 dias no ano. Então, repetindo. Nós chamamos de ano bissexto quando o fevereiro possui 29 dias, mas normalmente ele tem só 28. Então, a cada 4 anos, ele vai ter 29 dias. E aqui embaixo nós temos os meses do nosso calendário e a quantidade de dias. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós iniciamos o mês de maio. O mês de maio tem 31 dias. Bom, pessoal, é basicamente isso que nós estudamos. Tudo que nós estudamos eu falei aqui, né? Sobre a importância do sol, sobre o relógio do sol e sobre a rosa dos ventos. Sobre a bússola e sobre o GPS. Sobre o nascer do sol, que é no leste. E o sol se põe no oeste, né? Aqui sobre o gnomo. Aqui sobre a astronomia e a lua. E por fim, os calendários. Oi, resolvi aparecer aqui bem rapidinho, só pra poder conversar um pouquinho com vocês. Já acabamos, né? O livro, os dois livrinhos, o do Net Saber e aquele outro maior. Então, não temos mais atividades pra fazer nele. A atividade que a gente vai fazer hoje é um pouquinho diferente. Mas antes de fazer essa atividade, dá uma olhadinha nesse vídeo. Oi, pessoal! Vocês já conhecem a existência do coronavírus, né? E sabem também que isso é muito sério. Por isso, nós temos que respeitar e seguir todas as instruções que nos foram passadas por especialistas. Assim, todos nós vamos nos proteger e também não contaminar ninguém. E logo, logo o perigo passa. Então, vamos lembrar quais são as recomendações médicas. Primeiro, ficar em casa. Seus pais só devem sair quando for muito necessário. Mesmo em casa, é muito importante lavar as mãos com muito cuidado. Eu vou te mostrar. Com bastante sabonete, primeiro lavar as palmas, depois as costas das mãos, entre os dedos, a ponta dos dedos, os dois dedões e os pulsos, até um pouco do antebraço. Enxugar bem. Cada um com a sua própria toalhinha. E a mamãe e o papai podem ajudar a passar um álcool gel, que mata esse vírus chato. Oi, ai, ai. Eu sei também que abraçar e dar beijinhos é muito gostoso. Principalmente quando temos tantos amigos queridos. Mas por um tempo, o melhor é dar um belo sorriso e acenar com a mão pra quem amamos. E se formos espirrar, ai, 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 lenço na boca e no nariz. Ai, 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 ai. Ai. Legal, né? Ele tá falando um pouco sobre o coronavírus. Nós conversamos sobre ele lá na escola. Só que graças a ele a gente não tá podendo ir pra escola. Tem muita gente que não tá podendo ir trabalhar também. Muita gente precisa ficar em casa. Pra esse vírus ir embora logo, a gente precisa se cuidar, cuidar do outro, mas permanecer em casa o máximo possível. Tem algumas pessoas que precisam sair pra trabalhar. Então, essas pessoas precisam se cuidar. Certo? Eu sei que tá muito chato ficar em casa. Vocês não estão vendo seus amigos. Não tá vendo boa parte da família. E, às vezes, parece que não tem nada pra fazer, não é verdade? Eu também tô muito chateada de ficar em casa. Tô doida pra voltar pra escola. Tô doida pra ver os meus amigos. E o resto da minha família também. Então, eu resolvi fazer essa atividade de hoje um pouquinho diferente. Esse vídeo que eu tô gravando, esse pedacinho desse vídeo, ele é pro quarto e pro quinto ano. Por isso, eu vou falar aqui pras duas séries, tá bom? Vamos lá. Atividade de ciência. Está aparecendo aí na tela. Vocês vão gravar um vídeo de até um minuto, contando o que você está fazendo pra se divertir nesse momento de isolamento social. O que vocês estão fazendo aí na casa de vocês pra se divertir? E vocês vão fazer também um desenho do coronavírus. Do jeitinho de vocês. Nem precisa pesquisar na internet. Do seu jeitinho mesmo, tá? E você vai mostrar nesse vídeo que você vai fazer. Então, você vai gravar um vídeo de até um minuto e vai me contar o que vocês estão fazendo pra se divertir. E vão também mostrar um desenho de como vocês imaginam que é o coronavírus. Vou mostrar o meu desenho aqui. Olha o meu desenho. Ele tá bravo. Malvado. Esse é o meu desenho do coronavírus. Vocês vão fazer do jeitinho de vocês, tá? E o quarto ano, como eu ainda não estou no grupo de estudos do quarto ano, o pessoal do quarto ano vai ter que me enviar esse vídeo no meu WhatsApp, tá? Que é esse número que tá aqui embaixo. O pessoal do quinto ano pode mandar lá no grupo de estudos mesmo, porque eu já estou no grupo. Então, fica mais fácil vocês mandarem pra lá, né? Então, lembrando, vídeo de até um minuto. Vocês vão fazer o desenho e vão mostrar nesse vídeo, tá? Me conta tudo o que vocês estão fazendo e me manda esse vídeo, certo? Um beijão. Continuem se cuidando. Tchau, tchau.